Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver falta de transporte para réu preso leva a anulação de audiência. Interceptações telefônicas da Operação Sevandija são invalidadas. E mais, São Paulo e Federação Paulista de Futebol devem indenizar torcedores feridos em tumulto. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça admitiu remissão da pena para preso que não pôde estudar ou trabalhar na pandemia da Covid-19. O entendimento foi aplicado pela terceira sessão. Em sede de Recurso Especial Repetitivo, a terceira sessão do STJ trouxe nova interpretação da Corte para o artigo 126 da Lei de Execução Penal, a LEP, nos casos envolvendo a hipótese excepcional da pandemia da Covid-19. A tese firmada pelo colegiado sob o tema 1120 diz o seguinte. Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Ao interpretar a norma, o STJ sempre entendeu que o fato de o estado não proporcionar ao preso meios para trabalhar ou estudar não era motivo suficiente para reconhecer em favor do detento a remissão ficta da pena. O relator, ministro Ribeiro Dantas, propôs uma diferenciação entre essa hipótese consagrada na jurisprudência e os casos em que o estado não pôde oferecer condições de trabalho ou estudo devido à crise sanitária. Para o ministro negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia, o direito de continuar a descontar a pena seria medida injusta. Ribeiro Dantas observou que essa negativa equivaleria a querer que o legislador tivesse previsto a crise sanitária como forma de prosseguir com a remissão. Mas o relator ressaltou que é preciso analisar caso a caso. Assim, a terceira sessão concluiu que devem ser beneficiados somente presos que já trabalhavam ou estudavam no período anterior à pandemia. Esse precedente qualificado firmado pelo colegiado deve orientar os tribunais de todo o país na solução de casos idênticos. Vamos agora às principais decisões da última semana nas turmas do STJ. Os ministros da sexta turma anularam as interceptações telefônicas da Operação Sevandija, que mira organização suspeita de crimes contra a administração pública em Ribeirão Preto, São Paulo. O recurso em habeas corpus no STJ foi interposto por um dos réus depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou válida a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a interceptação dos telefones dos investigados e as prorrogações requeridas pelo Ministério Público. Aqui no tribunal, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário com efeitos extensivos aos co-acusados. O ministro relator, Rogério Schietti Cruz, destacou que o juízo apenas se reportou às folhas dos autos em que consta essa representação. De acordo com ele, a decisão que quebrou o sigilo telefônico não fez nenhuma referência aos fatos apresentados no requerimento do Ministério Público, nem indicou as razões pelas quais o juízo considerava imprescindível para o prosseguimento das investigações a medida invasiva da privacidade. A decisão da sexta turma se aplica a todos os processos derivados da operação que tenham se baseado em provas colhidas nas interceptações. Mas o juiz de primeiro grau deverá analisar em cada caso os efeitos da declaração de nulidade. E a falta de transporte para réu preso leva à anulação de audiência. Você confere a decisão da sexta turma com a repórter Samanta Pessanha. De forma unânime, o colegiado reconheceu o prejuízo de réu preso que, por falha do Estado, não compareceu à audiência de inquirição de testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Segundo a decisão, não se pode admitir que o Estado seja ineficiente no cumprimento das obrigações mínimas como transportar o preso para a audiência previamente marcada. Ao negar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a sexta turma observou que o réu processado por furtar uma bicicleta tinha o direito de estar presente para exercer a sua defesa em juízo. No recurso ao STJ, o MP Gaúcho alegou que a ausência do acusado na audiência de instrução representaria uma nulidade relativa que exige para o seu reconhecimento a demonstração de prejuízo à defesa. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que o réu tem o direito de acompanhar a coleta de provas na ação penal e que a ocorrência da oitiva de testemunhas sem a presença dele viola os princípios da autodefesa e da ampla defesa. Para o ministro, no caso em análise, a ausência do réu na audiência não pode ser imputada ao acusado, pois o transporte de presos era de responsabilidade exclusiva do Estado. Ainda nos colegiados de direito penal, a quinta turma do STJ viu possível estelionato em ações de grupo acusado de explorar pirâmide financeira. Entenda. O colegiado manteve a ação penal por crime contra a economia popular e por estelionato contra um grupo acusado de operar esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas. O mercado das criptomoedas está em alta, chamando a atenção de muitas pessoas, mas ainda não há regulamentação do setor. O que se diz a respeito desses instrumentos de maneira geral é que são anônimos, são instrumentos que você pode usar para transferir montantes em moedas governamentais, reais, dólares, quaisquer que sejam essas moedas. Você pode transferir esses montantes de forma anônima, privada. Ninguém sabe quem é que está operando aquela conta que recebe bitcoins ou que envia bitcoins. Ou etéreo, ou qualquer outra dessas ditas criptomoedas. Esta advogada explica que, devido à falta de regulamentação, a legislação tem sido interpretada de forma analógica. Nós temos realmente uma falha legislativa, principalmente na esfera criminal, onde o bem jurídico protegido, a questão patrimonial, nós precisamos fazer uma subsunção ou no crime de estelionato, ou nos crimes de economia popular. Então, nós não temos uma regulamentação voltada especialmente para o dinheiro virtual, as criptomoedas. Então, acabamos abrindo brecha para várias formas de fraude, principalmente na esfera criminal. No processo julgado pela quinta turma, o grupo acusado utilizava uma plataforma eletrônica para atrair investidores com a promessa de ganhos acima da média, por meio de compra e venda de criptomoedas. O grupo disponibilizava alguns resgates iniciais, mas logo as vítimas deixavam de receber os valores investidos. Também era simulada uma operação de marketing multinível, vinculando a participação no negócio à atração de novos investidores. O Ministério Público acusou o grupo de crime contra a economia popular e também de estelionato, pois houve vítimas identificadas com seus prejuízos individualizados e algumas foram abordadas por aliciadores. A defesa impetrou o habeas corpus buscando o trancamento da ação penal em relação a todas as denúncias de estelionato, sob o argumento da ocorrência de dupla punição. Mas o pedido foi indeferido e a defesa recorreu ao STJ. O relator, ministro Ribeiro Dantas, mencionou o julgado recente em que a sexta turma do tribunal estabeleceu que a mera identificação das vítimas no crime contra a economia popular não autoriza a responsabilização do agente pela prática simultânea de estelionato. Mas o ministro observou que, no caso específico, além de ter sido utilizado um site para atrair as vítimas, também foram verificadas condutas autônomas de aliciadores voltadas contra o patrimônio particular de pessoas específicas. O que, segundo o ministro, em tese, possibilita reconhecer o concurso de crimes entre o delito contra a economia popular e o estelionato. E na terceira turma, torcedores corintianos feridos em tumulto após partida devem ser indenizados pelo São Paulo Futebol Clube e pela Federação Paulista de Futebol. A repórter Marina Campos traz mais informações. O colegiado decidiu que o time mandante, que não ofereceu segurança necessária para evitar tumultos na saída do estádio, deverá responder pelos danos causados solidariamente com a entidade organizadora da competição. No processo, torcedores corintianos relataram que, após o fim de um jogo, no estádio do Morumbi, que pertence ao time do São Paulo, foram obrigados a aguardar a saída da torcida adversária. Enquanto estavam confinados, uma bomba caseira foi lançada de fora da arena, provocando tumulto e que resultou em dezenas de feridos, entre eles os autores da ação. Além disso, a polícia militar disparou uma bomba de efeito moral, o que piorou a situação. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeira instância e condenou o São Paulo Futebol Clube e a Federação Paulista de Futebol a indenizar os autores. No recurso ao STJ, o time sustentou, entre outras coisas, que foram cumpridas as medidas cabíveis de segurança e que a bomba caseira foi arremessada da parte externa do estádio. A Federação também recorreu para tentar afastar sua responsabilização. Mas, nesse ponto, o apelo foi rejeitado. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, ao analisar o recurso do São Paulo, apontou que, conforme o Estatuto do Torcedor, o clube detentor do mando de jogo tem responsabilidade objetiva e solidária com a entidade que organiza a competição diante dos prejuízos causados aos torcedores por falhas de segurança. E um advogado foi condenado a indenizar parte contrária por ofensa em ação de paternidade. A decisão é da terceira turma. O advogado atuava em causa própria e na representação dos irmãos. Ao contestar uma ação de investigação de paternidade ajuizada contra o pai dele, chamou de prostituta a mãe do autor. As instâncias ordinárias julgaram o pedido de indenização improcedente, sob o entendimento de que a conduta do advogado teria configurado o típico exercício do direito de defesa e estaria abarcada pela inviolabilidade profissional. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do ofendido. O entendimento foi de que o argumento da imunidade profissional não pode ser invocado para afastar a responsabilização civil do advogado que viola a dignidade da parte adversa. A ministra relatora, Nancy Andrigui, cujo voto prevaleceu, destacou que os excessos do profissional que ofendam a honra e a dignidade de qualquer das partes do processo configuram, conforme jurisprudência do tribunal, ato ilícito e fato danoso, suscetível de reparação. A primeira turma decidiu que justiça gratuita para a entidade filantrópica que atende idosos dispensa prova de hipossuficiência. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Associação Mantenedora de um Hospital Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais, que invocou o Estatuto da Pessoa Idosa para contestar decisão do Tribunal de Justiça do Estado que indeferiu seu pedido de gratuidade em um processo. A entidade recorrente alegou que por ser enquadrada na condição de associação filantrópica ou sem fins lucrativos que presta serviço a idosos, no caso de atendimento médico-hospitalar pelo Sistema Único de Saúde, teria direito ao benefício da justiça gratuita, com base na lei que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O relator do caso no STJ, ministro Sérgio Cuquina, destacou que o Estatuto revela especial cuidado do legislador com a garantia da rigidez financeira das instituições que proporcionam atendimento a esse público. Considerando o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece diante da norma geral, o ministro reconheceu a violação à lei e entendeu que a concessão do benefício da justiça gratuita às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviço à pessoa idosa não pode ser condicionada à comprovação de insuficiência econômica. A primeira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que, afastada a necessidade de comprovação de hipossuficiência, a Corte verifique se estão presentes as condições previstas no Estatuto para que a entidade possa receber o benefício. E o STJ Notícias já está no fim, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri